What's up everybody? Eu sou o professor Willy e eu estou muito feliz que você chegou aqui para conhecer o meu trabalho melhor. Para vocês que não me conhecem, eu sei como é que é tentar aprender uma nova língua. Mais de 20 anos atrás, eu era missionário e eu queria falar português para conversar com as pessoas aqui no Brasil. Eu tinha recebido um treinamento, um daqueles tradicionais, onde você estuda a gramática, faz essas coisas, mas eu reparei que quando eu tentava falar, as pessoas não entendiam. Até as pessoas riam de mim na minha cabeça. Cada vez que eu tentava conversar, eu só conseguia ouvir pessoas rindo, pessoas não entendendo. É a frustração que vem quando você está tentando adquirir uma língua nova. Depois de algum tempo e com a ajuda de muitos amigos brasileiros, eu conseguia iniciar conversas. Eu conseguia me comunicar e fazer novas amizades com muitas pessoas aqui no Brasil. E depois eu pude analisar o que que foi que me ajudou quando meus amigos brasileiros me ajudaram a melhorar na minha conversação. Eu reparei que o que mais me ajudou foi o foco que eles fizeram em me ajudar com a pronúncia e a prática, em vez de tentar traduzir ao pé da letra todas as palavras e em vez de tentar focar tanto na gramática. E foi então que eu decidi desenvolver uma metodologia que ajuda os meus alunos do mesmo jeito que meus amigos me ajudaram. Com foco na pronúncia, em vez de sobrecarregar os alunos com muita gramática, nós praticamos a pronúncia e nós ficamos praticando as coisinhas, as partezinhas das frases que são necessárias para que nós possamos nos comunicar com pessoas que falam inglês. Se você já estiver pronto a começar a sua jornada de aprender inglês, eu te convido a clicar embaixo no botão para já poder adquirir o nosso curso completo básico. É a primeira vez que nós oferecemos as 30 lições do nosso curso básico de uma vez e por um preço especial. Se você gostaria de mais informações sobre a mim mesmo e sobre a nossa metodologia, você pode ver nessa página abaixo. Comece já a sua jornada de aprender inglês adquirindo o nosso curso que já ajudou centenas de alunos a começarem a se comunicar em inglês, fazer novas amizades, ter viagens melhores e até adquirir emprego melhor por falar inglês melhor. Que esse ano seja o ano onde você realmente melhore a sua vida porque você começou a falar inglês.